Vandinha criou coragem e mordeu a esperança. Não conseguiu imobilizá-la e foi tentar novamente. Mas ela escapou e deu para ver que seu coração estava batendo forte. Mas não era de medo e sim de raiva e ela pulou na Vandinha. Eita vem! Que acabou tomando um susto. A esperança estava na água, como se quisesse mostrar que não tem medo de Vandinha. Mas eu estou muito mole mesmo, viu? A esperança para terminar de acanalhar, ainda provocou. Vim me pegar, vim me pegar. Então Vandinha partiu para cima, mas foi ela mesmo quem acabou ficando por baixo. A esperança depois de subir nas costas foi para a pedra e ficou dando risada. Vandinha não gostou. Ah, sua desgramada. Agora eu pego você. Sorrateiramente, Vandinha preparou o bote. Mas foi lenta igual uma tartaruga. Não perca a esperança, Vandinha. Você só precisa usar algum golpe que o Sonic te ensinou.